Este ano é ano de eleição, né gente? As eleições 2022 e encerrado o prazo para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, gente, as eleições deste ano já contabilizam um total de 29 candidatos com domicílio eleitoral aqui em Três Lagoas. Essa, gente, é a primeira vez que o município tem tantos candidatos com domicílio da cidade disputando um pleito eleitoral. Do total de candidaturas registradas no TSE de candidatos com domicílio eleitoral em Três Lagoas, 19 são de candidatos a deputado estadual e 9 a federal. Além disso, Três Lagoas tem ainda o vice-prefeito da cidade, Paulo Salomão, candidato ao cargo de segundo suplente da candidata ao Senado, Tereza Cristina. Embora o domicílio eleitoral agora seja o de Campo Grande, a Três Lagoense Simone Tebbit também participa das eleições concorrendo ao cargo de presidente da República. Alguns dos candidatos disputam as eleições pela primeira vez e outros já concorreram em pleitos anteriores. Com 125 mil habitantes, Três Lagoas tem 88.165 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral. Com domicílio eleitoral em Três Lagoas, concorrem ao cargo de deputado estadual e Devaldo Claudino, do Solidariedade, Sayuri Baez, do Republicanos, Vilma Lara Ramed, do MDB, Beto Araújo, do Avante, também do Avante, Neuza Moreno. Ainda disputam uma vaga de deputado estadual, Adriano Barreto, do PP, Júlio Miranda, do PDT, Maria Laura Castro, do PDT, Vera Helena Arcioli Pinho, do PSB, Pedro Augustinho, do PT, Capitão Adelson, do PSD, Gilmar Garcia Tosta, do PSB, Lindenberg Barbosa, do Agir, Túlio Max, do Patriota, Elenir Modesto, do União Brasil, Fabrício Venturoli, também do União Brasil, e Felipe Tepte, do PROS. Ainda concorre uma vaga de deputado estadual, Gabriela Pimenta, do Podemos, e Sanfari Júnior, do Podemos. Disputam uma vaga de deputado federal, René Venâncio, do PL, Coronel Enio, do Solidariedade, Marisa Rocha, do MDB, Professor Frodoaldo, do Avante, Cassiano Maia, do PSDB, Patrícia Palmieri, do PSB, Grazi Soares, do PT, Jorge Martinho, do PSD, e Raquel Vonsoski, do PROS. Artes do PSB, São Paulo, do PSB, O que é isso?